Música 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 Mas eu nem morro de ciúme Mas eu nem morro de ciúme Se você me deixe de ser um homem Ela me diz que foi pra volta de mercado Que não há um emprego e tudo já não tem E se me deixe de ser um homem Eu não vou embora Mas eu nem morro de ciúme Mas eu nem morro de ciúme Mas eu nem morro de ciúme Ou nem morro de ciúme Mas eu nem morro de ciúme Me deixe de ser um homem Se me deixe de ser um homem E agora a promessa não me força, promessas eu não perdi E quero acreditar, mas sem divertir, tudo mudou Eu tenho que fazer, o que eu me gerar, meu Deus foi bem Que já era seu lado, bastaria, a tua vez era tudo que eu queria Eu te ensino, Senhor, que Deus me abandou Mesmo tempo, eu não vou me levar Eu conheço os teus passos, eu perdi os teus tempos Eu sou um lugar de novo, nós já somos iguais Então eu me chamo, então, olha pra trás Você diz que eu sou bem, que eu me gerar, meu Deus foi bem Que já era seu lado, bastaria, a tua vez era tudo que eu me gerar Eu sou um lugar, meu Deus foi bem, que eu morro Eu sou um lugar, eu vou me levar Se eu sou um lugar, eu me deixei o seu Museu Eu tenho que agradecer, eu tô me sentindo assim E você vai ver Eu tenho que passar pra fim e morrer Eu não vou te acertar, mas sem divertir, tudo mudou Só me treco, não me ap Dodge, mas sem restar, não é amor Vamos lá. 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 Vamos lá.